A Câmara de Vereadores de Cacoal realizou na última sexta-feira o primeiro encontro pró-cacau. A ideia por trás do evento é incentivar a cacauicultura pela agricultura familiar. Para que o incentivo à plantação de cacau, dentro da aptidão de cada propriedade, seja ao inverso. O governo vai procurar o produtor. Falar, olha, aqui produz cacau, aqui você pode plantar. E ajudar ele na logística, com muda, com orientação, com análise de solo, que nós temos aqui, o IFRO. Para fortalecer, para que ele passe a enxergar que no cacau ele tem uma alternativa de uma renda durante sete, oito meses. Que vem fortalecer e passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. A Secretaria de Agricultura do município acredita que o incentivo a essa produção pode ajudar muitas famílias na região do café. O cacau hoje está rendável e a Secretaria de Agricultura está aqui junto somando, por quê? É uma iniciativa da Câmara de Vereador, do vereador Romeu, mas a importância é da agricultura familiar aqui do município de Cacoal. Então, estamos juntos para somar a Secretaria de Agricultura, porque nós sabemos que vai incentivar os nossos produtores a voltar a produzir e ter rendas familiares aí nas suas propriedades. A Prefeitura de Cacoal já apresentou um plano para ajudar esses pequenos produtores. As principais ideias, nós vamos entrar com o Max, na necessidade do produtor que tiver de máquina para recuperar as terras degradadas, a mecanização. E também o local para captar água, para moear suas lavouras. E estamos estudando também um plano da Secretaria adquirir mudas de cacau para repassar aí aos nossos produtores aqui do município de Cacoal.